Boa tarde a todos os presentes, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet. Vamos hoje ter a felicidade de apresentar Tiago Carpini como novo técnico de São Paulo, presidente do Casares. Um bom 2024. A palavra é sua. Muito obrigado, Felipe. Primeiro, é um prazer rever aqui os profissionais de imprensa, a sala cada vez mais cheia. Eu sempre brinco, superamos a pandemia e, graças a Deus, estamos voltando a esse contato que é muito prazeroso. E também desejo a todos vocês um feliz 2024. Hoje é um dia especial. Nós estamos anunciando um grande profissional. Eu quero saudar primeiro a diretoria de futebol, na figura do Carlos Belmonte, do Rui Costa, do Chapecó, do Muricy. Foi um trabalho intenso, Carpini. E eu sempre digo que todo o nosso processo de entrevista, entrevista de conversa, que deu durante uma semana, sempre teve o Carpini como um profissional gabaritado, que sempre esteve no nosso radar. E, na primeira oportunidade, nós aceleramos as conversas. Foi o primeiro profissional que conversamos e foi o único desses profissionais que conversamos mais de uma vez. Então, nesse momento que nós vamos deixar à disposição de vocês, esse grande profissional, o Carpini sempre foi o nosso plano A. E ficamos muito felizes quando nós, antes de discutir qualquer tipo de situação, nós discutimos procedimento, processo, e foram reuniões longas, mesmo por Zoom, o que nos deu bastante consistência da nossa plena convicção de que ele é o técnico ideal para o São Paulo Futebol Clube. Eu estou muito feliz, em nome da instituição. Vou deixá-lo aqui e dizer, Carpini, que você terá todo o nosso apoio. Nessa gestão, nós tivemos a intercorrência, agora, do Dorival, que saiu por um chamamento. Antes, o Rogério saiu, mas ficou um período longo, comparado a alguns clubes. E o Crespo, também, que foi campeão paulista com a gente. Então, é uma satisfação muito grande. Desejo boa sorte. E vou deixar você à disposição de todos. Obrigado, então, presidente, pela apresentação. Vamos, então, dar início à entrevista coletiva. Carpini, boa tarde. Amílio Bdowski, da SPN, bem-vindo ao São Paulo. Eu queria que você falasse, claro, da sua expectativa, assumindo o São Paulo, na sua carreira. Mas, também, claro, muito se questiona sobre a sua experiência. Ou a falta de experiência, assumindo um clube gigante como o São Paulo. Você tem o Muricy aqui ao seu lado. Como que você vai agir, assumindo o São Paulo campeão da Copa do Brasil, esse elenco. Se essa falta de experiência é algo que você pensa, você tem alguma forma de administrar isso. E a tua expectativa, assumindo agora o São Paulo? Bom, boa tarde. Reinterando as falas do presidente em relação à oportunidade das pessoas que participaram desse processo. O Belmonte, o presidente, o Rui, o Muricy, o Nelson e as pessoas que fazem parte do clube. Eu tenho ouvido muito em relação à idade. Acho que é uma coisa que tem sido pauta em alguns questionamentos. Eu acho perfeitamente aceitável. Mas, por outro lado, eu me preparei para esse momento. Eu vejo uma oportunidade muito grande. Não digo única, porque a vida é feita de várias oportunidades, em vários momentos da vida. Pelo menos é o que eu penso. Mas eu creio que, nesse momento, é a maior delas. E eu acho que a capacidade não está atrelada à idade. Todo mundo foi jovem um dia. Todo mundo teve uma primeira vez. Essa também está sendo a minha primeira. E dirigi um clube desse tamanho. E a gente só nos torna mais experientes. Ou mais vividos em determinadas situações, passando por elas. Em algum momento isso tem que acontecer. Então, antes da idade, eu enalteço mais a coragem que teve o São Paulo em me oportunizar. E eu vejo um grande desafio. Mas eu prefiro enxergar o copo meio cheio. Uma grande oportunidade maior ainda do que o desafio. Então, para mim, talvez facilite um pouco chegar num momento do São Paulo como esse. De um time campeão, vitorioso. Um processo que vem se construindo, se reestruturando. E o ano passado foram frutos inéditos. A conquista de uma Copa do Brasil. Normalmente o treinador, quando assume um projeto assim, talvez por conta de um sucesso, seja o mais normal. E a gente assume um trabalho excelente deixado pelo professor Dorival e sua comissão técnica. E as pessoas que permaneceram no clube. Mediante uma saída para uma situação diferente. Então, é um contexto diferente. É um trabalho bem feito, bem realizado. Claro que são situações de futebol que talvez em alguns momentos, em alguns comportamentos, a gente pense diferente. Mas é uma linha a ser seguida, potencializar tantas coisas boas que elas já vêm sendo feitas. E dentro disso, colocar algumas ideias, sugerir algumas ideias. E no dia a dia a gente propor e ver como vai ser a aceitação, a assimilação, no comportamento individual, no comportamento coletivo. Então, em relação à idade, isso é uma coisa que não me preocupa. E como eu pretendo lidar com isso? Você disse da mesma maneira que me trouxe até aqui. Com a mesma simplicidade, com a mesma verdade. Olhando no olho dos atletas, falando o que precisa ser falado. A gente cria um bom relacionamento, a gente cria vínculo, falando a verdade. Me colocando em alguns momentos no lugar do atleta para tomar algumas decisões. A gente sabe o tamanho da capacidade individual desse elenco. E a quantidade de jogos que nós vamos ter durante a temporada. Aqui a gente não está procurando 11 atletas, a gente tem procurado uma equipe forte, competitiva para o ano do São Paulo. Carpini, aqui. Tudo bem? Boa tarde. Léo Lepre, da TV Globo. Até para aproveitar essa sua última parte da tua resposta, como é que foi essa transição? Você chegou a conversar com o Dorival? Dorival, chegou a conversar com você por telefone? Ou a tua transição ficou mais ali com o Lucas, que continuou o trabalho aqui até você chegar? Como é que foi essa transição para você assumir, tendo em vista que o São Paulo já tem um compromisso muito importante, que é uma final contra um rival já no mês de fevereiro? Bom, boa tarde. O Lucas, junto com o Pedro, eles fizeram o trabalho mais minucioso da transição. O início da pré-temporada, as pretensões, as perspectivas, o que foi trabalhado, alguns pontos de vista, que isso facilita o nosso trabalho. Eu acho que isso encurta o caminho. Eu acho que a grande virtude do ser humano é aprender com o erro dos outros. Então, são situações compartilhadas de maneira muito particular e muito pessoal, até pela relação. Eu já tenho, não que eu tenha uma relação de amizade com o professor Dorival, mas em alguns momentos nós nos falamos durante a minha caminhada. Eu lembro que ano passado, no final do Paulista, foi uma das primeiras mensagens que eu recebi de apoio no jogo da final, foi do professor Dorival. Ontem à noite eu tive uma conversa muito bacana com ele. Ontem à noite eu falei novamente com o Lucas. Então, a gente tem se falado muito diariamente. Eu sei que a demanda dele também na seletão deve ser muito grande. E ele não está deixando de dar essa atenção, esse carinho, ver o carinho e o cuidado que ele tem com esse projeto do São Paulo, que foi vitorioso, e o quanto eles também torcem para que seja uma continuidade de sucesso. Então, acho que é importante. A segunda pergunta? Em relação a isso, eu prefiro tratar jogo a jogo. É uma coisa que é minha. Eu sei que cada jogo tem um peso e uma representatividade diferente. A gente sabe disso. É uma final, é um título, é um jogo grande, é um clássico. Mas nós temos um jogo contra o Santo André no sábado, que para mim é o mais importante, porque é a minha estreia. É o meu primeiro contato com o torcedor, é o meu primeiro contato no Morumbi como comandante. Não dá para a gente pensar daqui na sexta rodada do ano, que se não me engano vai ser a sexta, o sexto jogo, o quinto, antes de pensar no primeiro. Talvez até esse período vá dizer muito de como a gente chega para essa decisão. Então, vamos de cada vez, um passo de cada vez. A nossa Supercopa é o Santo André sábado no Morumbi. Carpini, aqui, Fernando Fontana, da RedeTV. Você também teve propostas do Cruzeiro, teve sondagem do Santos e acabou vindo para o São Paulo. O que te motivou a vir para o São Paulo? O que foi oferecido para você? Algum planejamento até a longo prazo? O que te encantou para que você viesse para cá? Bom, eu fico feliz de ser lembrado por diversos clubes desse nível, dessa prateleira. São grandes instituições também. Mas eu sempre penso que o próximo passo é o mais importante, porque você sempre vai ser questionado pelo próximo passo. Eu lembro quando eu saí do Algua Santa e cheguei no Juventude, todo mundo falou, como será agora um cenário nacional? Agora, como será no São Paulo? Como será depois? É um treinador de Série B? É A? É C? É jovem? É não é jovem? Então, tem todos esses questionamentos que são pertinentes ao momento. Então, eu acredito que nós temos dentro do São Paulo já uma linha que eu, pelo pouco que eu conversei com a diretoria nesse período que eu estou aqui, talvez eu tenha conversado mais nas entrevistas do que agora, porque a demanda é muito grande, entendendo os processos, os departamentos, como as coisas funcionam e rodam aqui dentro de São Paulo. Mas eu me senti muito seguro pela maneira que o São Paulo me abordou, pelos processos internos da diretoria, do Rui, do presidente, do Belmonte, do Nelson, pelas conversas com o Muricy, é inevitável a referência que ele é para nós treinadores jovens. Eu trabalhar num clube dessa grandeza, com a oportunidade de assumir um treinador que saiu para uma seleção brasileira, um atual campeão, e tendo o respaldo de um cara dentro de campo, multicampeão, que viveu tantas coisas, eu poder todo dia sentar e tomar café com ele, isso para mim é um privilégio. Então, se eu não me engano, no sábado nós falávamos sobre isso, e ele falou um pouco da relação que ele tinha com o Tele. E eu espero que o Muricy seja o meu Tele, porque não, que eu possa extrair o máximo dele, eu sou desprovido de vaidade, eu quero melhorar e quero aprender, e eu quero aprender com as pessoas que estão perto de mim, como fazer e como não fazer. Carpini, aqui, Janice de Castro, TV Record, boa sorte para você. Obrigado. Você já teve tempo de parar para pensar o que está acontecendo na sua vida? Um ano atrás você estava assumindo, você estava no Água Santa, um time até pouco tempo atrás da Amador, começou mal o Paulistão, era candidato ao rebaixamento, muita gente nem te conhecia, e hoje você está aí, aqui, dirigindo um time tricampeão mundial, está prestes a estrear na Libertadores da América. Você já parou para pensar o que aconteceu na sua vida de um ano para cá? Parei, já parei de agradecer muito a Deus por essa oportunidade, vejo como a vida é dinâmica, e eu peço todos os dias a Deus sabedoria para que eu não tire os pés do chão. Eu acredito que, não só na vida, mas no futebol, a vida oscila muito, são momentos bons, momentos ruins, as coisas dão certo, as coisas dão errado, e hoje eu tenho vivido um grande momento na minha vida, para chegar eu sei o que eu passei, eu sei a dificuldade que foi, mas eu tenho certeza que para eu me manter nesse nível que eu quero ficar, nesse nível, eu vou ter que fazer muito mais. Então, eu quero aproveitar muito essa oportunidade, me fazer melhor enquanto ser humano, profissional, treinador, amigo desses caras, essa relação que o São Paulo tem com as pessoas, essa relação humana, esse ambiente que eu já percebi que existe aqui, eu quero absorver o máximo tudo isso, poder fazer parte dessa história de maneira positiva, com vitórias, com conquistas, um legado também já deixado pelo professor no passado, então são muitas coisas boas. Ontem que a gente teve um dia de folga, que eu consegui parar um pouquinho com a minha família e filtrar um pouco, porque foi tudo muito rápido, do momento da chegada aqui em São Paulo, chegar num grupo como esse, tantas informações, tantas pessoas para a gente poder entender todos os processos, então, devagarzinho as coisas vão se ajustando, mas eu, Caipino, enquanto pessoa profissional, não muda nada, a mesma pessoa, os mesmos comportamentos, o mesmo respeito, muito trabalho, muito empenho, muita cobrança, muita parceria, muita sinergia dentro do meu vestiário, eu acho que é isso que me trouxe até aqui e algumas coisas que eu preciso, claro, evoluir para que eu possa ficar nesse nível onde eu sempre sonhei em chegar, mas agora que quando a gente chega a gente não quer mais voltar, que eu possa não passar por esse nível, que eu possa ficar, esse é o meu desafio. Carpini, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo ao São Paulo. Quando o Dorival saiu, existiu uma preocupação bem grande do torcedor em relação aos reforços que o São Paulo trouxe, quando o Dorival ainda era o técnico, e também tem uma preocupação antiga, que é como colocar todo mundo que o torcedor gosta e vê com qualidade para jogar junto. Eu falo de Caleri, Luciano, Ramos Rodrigues, Lucas Moura, enfim. Então, tendo em vista essas duas questões, esses jogadores de peso e também os reforços, eu queria que você falasse um pouquinho de como você vê esse elenco, principalmente o time titular, encaixando com o seu jogo para essa temporada, que tem grandes desafios, como os colegas já falaram, a volta a Libertadores, que é uma ambição muito grande do torcedor. Bom, isso é uma dor de cabeça boa, né? Eu vejo de maneira positiva, porque a gente tem um grupo aqui, isso é notável pela relação, pela conversa com os atletas, do quanto eles se respeitam, do quanto eles são profissionais, do quanto cada um trabalha pelo seu espaço, do quanto eles entendem o tamanho do ano do São Paulo, esse retorno a Libertadores, as competições. Uma coisa que eu falei para eles hoje, talvez seja até desnecessário, mas no meu papel hoje como comandante, eu preciso reiterar que o ano posterior à conquista é mais difícil, o pós-conquista espera-se muito mais. em relação a esses nomes, a minha preocupação não é só onde vai jogar o Luciano, o Rames, o Calhéria, o Lucas, o Rato, o Ferreirinha, o Eric, a gente entender dentro desse comportamento individual de que maneira nós vamos ter o melhor coletivo, que para mim é o mais importante, para cada jogo, para cada competição, para cada momento, levando em consideração diversos fatores. O calendário, a Libertadores, que a primeira fase vai ser mais ajustada, muitos jogos, a gente vai precisar rodar demais o elenco, e para manter esse nível, eu acho que o São Paulo foi muito assertivo nesse projeto que já vinha sendo desenhado com o professor Dorival e toda a diretoria, qualificou demais o seu elenco, e dentro disso é uma dor de cabeça boa. Carpini, boa tarde. Ivan Drago, da Rádio Transamérica. Carpini, o elenco do São Paulo, pelo que você conversou até aqui, está fechado para esse início de temporada? O Nestor está machucado, os demais jogadores todos estão à sua disposição, e é claro que você não pega legado zero. Esse início de trabalho, como é que você vai procurar fazer na prática, para colocar suas digitais? O torcedor vai ver muito mais do que foi feito até aqui pelo Dorival, e você vai introduzindo aos poucos, ou você já espera logo no começo colocar aquilo que você pensa? Legal. Muitas coisas do jogo do Dorival, a gente pensa muito parecido. Foi o que eu respondi, se não me engano, na minha primeira pergunta. Quando você tem uma herança de um trabalho vitorioso, um trabalho de conquistas, é claro que se ele for vitorioso tem muitas coisas boas. E não é pela troca de comando, agora chegou o Carpini, vamos mudar tudo o que estava sendo feito, agora é do meu jeito. Eu não vejo dessa maneira. As coisas boas a gente potencializa, algumas coisas a gente pensa diferente, isso é natural, a gente vai propondo e treinando as ideias antes da gente executar. Eu acho que de maneira tranquila, de maneira gradativa, a gente vai propondo algumas ideias, e sempre para melhorar o nosso jogo coletivo. Acho que isso, para mim, é o mais importante. Em relação ao elenco, encontrei aqui, desde o início do meu primeiro bate-papo com a diretoria, das nossas entrevistas, e todo esse processo, que, por sinal, acho fantástico, que o São Paulo siga essa linha, que sirva de exemplo para outros clubes, porque a gente talvez minimize a margem de erro, e tenha um pouco de critério, para não é que um pouco o treinador não chegar aqui, dizer que o elenco não é aquilo que ele pensa, ou a característica é diferente. Eu sei muito bem, ninguém contou a história para mim, eu sei todos os jogadores que estão participando da base, os que não estão, os que saíram, os que jogaram mais, os que jogaram menos. A planta do São Paulo foi passada de maneira muito clara, e eu vejo um elenco forte, um elenco bom, um elenco qualificado. Acredito que algumas peças pontuais, elas possam, daqui a pouco, surgir, se for uma boa oportunidade para o São Paulo, que a gente entender que seja uma necessidade, alguns pontos talvez, uma lateral ainda, um atacante, não sei, mas se isso acontecer, se não acontecer, a gente conquiste, eu estou muito contente, muito otimista, para a gente fazer um grande ano. Carpeni, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo ao São Paulo, Giovanni Chaconda, Jovem Pan. Duas questões, indo principalmente na linha dessa última pergunta, e da primeira do Mendel, tempo de trabalho. Você chega com um tempo muito curto de pré-temporada, teve exatamente essa saída do Dorival, deu uma conturbada no que poderia ser um planejamento muito mais tranquilo, se você chegasse desde o dia zero, do dia um, digamos assim, da pré-temporada de 2024. Você acredita que exatamente isso, de aproveitar o que já foi trabalhado na temporada passada, possa facilitar essa transição, e uma segunda, se me permite, não é desmerecendo de forma alguma. Isso faz parte de trajetórias. Nos últimos dois clubes que você teve, você teve um elenco, comparado ao São Paulo, um pouco mais frágil, o time de São Paulo mais forte. E você fez bons trabalhos, trabalhos de qualidade, chegando à final, e tirando o time do Z4 e colocando num G4 de Série B. Chega um momento, assim, de você finalmente não bater na trave como bateu com a Água Santa e quem sabe ser campeão? Bom, em relação à transição, sem dúvida facilita, são desafios diferentes. Acho que esse período curto de trabalho, eu estou um pouco habituado a dirigir equipe sem calendário. É uma equipe como a Água Santa, voltando nesse exemplo como você usou, vou me permitir seguir na mesma linha, onde a gente monta o time dia 25 de novembro, a gente para dezembro ali, período de festas, então treina-se muito pouco e você estreia contra equipes do nível do São Paulo, que tem uma continuidade de elenco de trabalho e um sarrafo muito alto, e não dá nem para comparar com todo o respeito à Água Santa, que eu tenho um carinho enorme, fez parte da minha história, só que são outros tipos de dificuldade. Nesse período, eu tinha que trabalhar a parte física, técnica, tática, conceito, comportamento, entrosar o elenco de uma equipe sempre montada do zero. É um grande desafio, foi um grande aprendizado para mim. Aqui no São Paulo, além de ter uma boa transição, nós temos uma continuidade sempre de elenco e o nível de atletas, nível São Paulo. Então, aí são outros tipos de dificuldade, essa gestão, essa compra de ideias, assimilar aquilo que está sendo proposto. Então, acho que são experiências distintas que eu vou viver na minha carreira, mas estou muito otimista. em relação à segunda pergunta, eu sou muito precavido nas minhas respostas, eu confio muito no trabalho, eu confio muito no dia a dia, no treino, naquilo que é proposto. Claro que uma equipe do tamanho de São Paulo é desnecessário falar que toda competição ela entra para brigar por títulos, ainda mais uma equipe que vem com esse lastro. Mas, de maneira gradativa, vamos viver jogo a jogo, talvez seja uma oportunidade, talvez não, é sim uma oportunidade de brigar por situações maiores e melhores na minha carreira, chegar em condições onde, talvez com um adversário de um nível inferior, nós avançássemos as quartas de finais do Campeonato Paulista e o nosso ano estava feito. Não caímos e classificamos, pô, fantástico. A gente sabe que para o São Paulo isso não serve, pelo tamanho da instituição, pela capacidade do elenco, mas, por outro lado, a gente sabe que o futebol permite isso, inclusive o São Paulo passou por isso ano passado. que a gente possa trabalhar dia a dia, jogo a jogo, rodada a rodada, pensar primeiro no Santo André, viver cada competição à medida que elas forem acontecendo, para a gente poder ter algumas projeções em relação a cada competição e ao nosso ano. E é claro que as perspectivas eu não vou externalizar, porque a gente é sempre cobrado pelo que fala, e é natural, mas a gente tem os nossos objetivos internos já bem definidos. mas isso é uma coisa nossa e vocês sabem que o São Paulo vai sempre competir forte. Capini, boa tarde. Paulo Duvalle, Rádio Bandeirantes. Parte da característica do seu trabalho, como você bem destacou, é essa conversa franca com os jogadores, olho no olho, até por uma questão até de ser próximo de uma geração desses caras. Essa sua filosofia já entra no São Paulo pelo Luan, por exemplo, que foi um cara que me parece que está reintegrado depois de ter sido meio que o cara está fora do baralho no início da preparação. Você tem essa conversa franca e você muitas vezes já externou de jogador com erro zero. Você dá uma chance e o cara tem que realmente aproveitar. O Luan entra um pouco nessa filosofia de um cara que você quer utilizar e que você pode passar uma confiança nova para ele. Eu acho assim, todos os atletas que se apresentaram foi num consenso da diretoria, do planejamento, até ter essa troca de comando. E eu penso que não só o Luan, aí eu acho que entra aquilo que a gente fala da gestão e do lado do ser humano e não do ser atleta. Todos os atletas que estiverem aqui no São Paulo, seja o Patrick da base, seja o mais jovem ao Rafinha, a gente tem o mesmo tratamento, o mesmo respeito, os mesmos direitos e deveres. A gente sabe que os deveres dos mais velhos no momento de dificuldade a responsabilidade é maior. isso é inevitável porque viveram mais. Mas a gente cobra da mesma maneira, a gente oportuniza da mesma maneira. E o Luan é um cara que está integrado, vai brigar pelo espaço dele. Nós vamos, como o São Paulo sempre fez, isso eu já percebi pelo pouco tempo aqui, é uma linha de trabalho de respeitar as pessoas, dar informação, dar conteúdo. A seleção é natural, cada um vai brigando pelo seu espaço, vai se ocupando. e cabe a mim ir dando esses direcionamentos de acordo com os jogos, com as competições. E o Luan, enquanto estiver aqui no nosso elenco, vai ser tratado dessa maneira, vai brigar pelo espaço dele e se fizer permanecer no dia de uma oportunidade, ele volta a jogar. Se não fizer, outro faz e volta para o final da fila e a fila anda e é assim que funciona no futebol. A gente não tem tempo de ficar lamentando. Eu tenho uma coisa comigo de, eu falo isso muito com os atletas, de não desistir das pessoas, mas todo mundo tem um limite, então a gente vai sempre oportunizando, tentando, fazendo, enquanto você vê de lá para cá também alguma coisa. A partir do momento que a gente não vê isso, segue a fila, volta para o final, vem o próximo e o São Paulo precisa andar. Carpini, boa tarde, Aline Fanelli da Bandinhos FM. Você disse que quem sabe o Muricy não possa ser o seu telê, e o Muricy participou das entrevistas com você. Ele até deu uma entrevista falando que às vezes a diretoria se assusta porque ele é muito direto nas perguntas. Então eu queria dizer como é ser entrevistado pelo Muricy e ele é realmente muito direto nas perguntas? É um privilégio para mim hoje poder ter contato com ele e eu espero isso mesmo. Ele me falou isso a gente almoçou junto na sexta-feira aqui, a gente está agora diariamente convivendo, e foi o que eu falei, eu quero extrair o máximo. E ele contou um pouco da história da transição dele, quando tinha o telê, e o que o telê foi para ele, como era a relação, e eu fiz essa analogia comigo mesmo, que ele seja o meu telê, que ele me ajude muito. Eu gosto, eu particularmente gosto de pessoas diretas que falam que precisa ser falado assim, olho no olho, porque é assim também que eu trato meus atletas, é assim que eu trato as relações que eu tenho na minha vida. Eu às vezes, até pela pouca idade, eu acho que também isso não está atrelado à idade, mas as pessoas às vezes acabam, mas é muito jovem, fala muito, eu já falei o que eu não precisava falar, hoje talvez eu consigo ponderar algumas coisas, mas é que é o meu jeito, eu prefiro errar na verdade, e lá na frente o atleta vai entender que eu quero ajudar, que eu quero melhorar dele, que eu quero passar pela vida dele, e melhorar alguma coisa, e levar alguma coisa para mim também, então isso é um ponto. E em relação à entrevista, foi exatamente o Muricy, foi o Muricy, direto, franco, objetivo, ele entende todas as mudanças, essas variáveis do futebol, e eu acho que isso realmente é um jogo diferente, mais rápido, mais estudado, mais dinâmico, de mais inteligência tática, talvez por parte dos atletas, o perfil do atleta hoje é diferente, eu peguei um pouco dessa transição, e ele entende isso, mas eu acho que o que o Muricy tem de melhor é a essência do futebol, isso nunca vai mudar, então eu me identifico em muitas maneiras, muitas falas, muitas coisas que eu vejo ele falar, inclusive na nossa entrevista, que eu penso muito parecido. Carpene, Bruno Gilfrida, do GE, no Água Santa e no Juventude, você teve cenários completamente diferentes desse que você está tendo aqui no São Paulo, principalmente na questão orçamentária, principalmente no Água Santa, você teve um orçamento muito baixo, no Juventude, você também teve um orçamento muito baixo, acho que um dos mais baixos da Série B. Aqui você já chega com o elenco praticamente pronto, há poucos dias da estreia no Campeonato Paulista, pelo menos para a estreia não deve ter mais nenhum reforço, mas você chega em um elenco muito mais recheado, com muito mais opções, com muito mais oportunidade. Como que você pensa o futebol nessas condições de construção, de maneira que você quer que o time jogue, agora que você talvez tenha pela primeira vez a oportunidade de ter um elenco com mais opções, mais peças, mais variedade, enfim, obrigado. Obrigado, boa tarde. Eu gosto de um jogo mais em positivo, eu identifico as minhas equipes como um jogo de posse, de construção, um jogo mais apoiado, eu não gosto muito dessa bola, quando eu falo a bola longa, eu não digo uma bola direcionada longa, uma bola, por exemplo, um tiro de meta, não que não possa se bater um tiro de meta, mas eu acho que quando você faz isso, você coloca a bola em disputa, então se você gosta de ter o controle, a bola não é nem sul nem no adversário, é 50-50. Então se a gente tiver organizações, conceitos, que a gente consiga trabalhar de maneira mais organizada a nossa saída, com essa organização de saída, claro, minimizando riscos, tendo bolas de segurança dentro dessa organização, para a gente poder chegar com mais velocidade, com superioridade numérica nos setores da parte ofensiva do jogo, para a gente poder ser mais vertical, ter um volume ofensivo, fazer a bola passar mais na área, e da mesma maneira o inverso, eu cobro muito, uma coisa que eu não abro mão é a competitividade, isso é uma, não uma marca, vamos dizer, mas todas as equipes que eu dirigi, eu acho que a gente conseguiu esse equilíbrio, o Água Santa ficou muitos jogos sem tomar gol, Juventude 32 rodadas, acho que ficou 17, se não me engano, sem sofrer gols, porque eu cobro muito essa primeira pressão, esse primeiro encaixe alto, em cima do adversário mesmo, dos atacantes, para que a bola também chegue de maneira mais disputada para a nossa última linha, a compactação, um time mais ajustado, mas que não abre a mão de ter a bola, de gostar do jogo, de propor, mas com objetividade, eu acho que falar é muito mais fácil, colocar tudo isso em prática, requer tempo, mas é da maneira que eu entendo, que eu vejo futebol, claro que em alguns momentos na minha trajetória, eu não poderia jogar de igual para igual com algumas equipes, eu tinha que me reinventar um pouquinho e jogar de uma maneira diferente para poder ser mais competitivo, talvez com o São Paulo, a gente em algumas situações, depende de momentos de competições, fase finais, mata-mata, a gente precisa também saber sofrer um pouquinho, isso faz parte do futebol, você não consegue ser superior ao adversário os 90 minutos, mas dentro de tudo isso, a gente não abre mão daquilo que a gente se prepara para fazer no nosso dia a dia. Oi, Carpini, tudo bem? José Paz da TV Gazeta, parabéns por chegar ao São Paulo, ainda aí antes dos 40 para comandar o time. 39. 39, antes dos 40. Antes dos 40, você falou? Isso. Desculpa, indirado, aos seus 40, desculpa. Imagina. Você, nos seus antigos trabalhos, Água Santa, Juventude, no Juventude, você tinha um Nenê com mais de 40. E no Água Santa, no Vovô, no Água Santa, o Bruno Mezenga, aqui você tem um Rafinha que tem quase 40, assim como você também, tem 38. Como é que é a tua relação com esses caras que têm mais ou menos a tua idade, ainda jogam? E qual que é a importância deles dentro desse teu estilo de jogo que você acabou de descrever aqui para a gente? Jogadores, nesse perfil que você citou, vou citar o Rafinha e o Nenê como exemplo, poderia ser o Mezenga também, até pelo período de vivência, de ter experimentado situações grandes e decisões e grandes jogos, grandes momentos na carreira, em alguns momentos eles criam alternativas dentro do jogo que te facilitam, porque às vezes nem tudo aquilo que você planeja acontece de maneira, em vias de fato daquilo que foi planejado. Nós temos também um adversário que se prepara, que tem a sua organização, que estuda o nosso jogo, então você, isso é um ponto também que eu não abro mão dos atletas de não tirar o drible, o talento, o improviso, a essência, aquilo que eles têm de melhor. Eu crio situações para facilitar o jogo e a tomada de decisão, principalmente na parte ofensiva, ela é muito deles, na parte defensiva é minha. E tendo jogadores desse perfil, como o Rafinha, como foi o Nenê na juventude, que te facilitam nessas situações do jogo, acabam sendo pilares para nós, dentro do dia a dia, dentro da nossa rotina, dentro do nosso vestiário. São jogadores que você consegue abrir algumas coisas a mais pela vivência, pela maturidade, e eles entendem o momento de não jogar, o momento de jogar, foi assim com o Nenê na juventude. A relação sempre foi muito boa, muito respeitosa, porque existe uma hierarquia. O respeito é mútuo, o respeito, eu chamava o Nenê do Senhor, porque ele tem 42, ele me chamava de Senhor, porque eu era o treinador e tinha 39. Então é só o respeito, mas eles sabem que tem um momento que a decisão ela tem que ser respeitada e é uma hierarquia, isso eu não abro mão, isso eu não abro mão. A gente conversa, a gente tem uma relação boa, a gente é parceiro, na hora do trabalho é trabalho e as decisões elas são minhas, no ônus e no bônus. Eu não assumo toda a responsabilidade também quando eu der errado, porque a gente vai sempre tentar fazer aquilo que é proposto, nem sempre vamos conseguir, mas a gente vai se preparar para isso. Então essas relações elas foram sempre muito sadias, cada um entendendo o limite do outro. Eu acho que esse é o mais importante, seja o mais velho, seja o mais jovem. E essa questão de entender o limite do outro, que o seu direito vai até onde começa o do seu companheiro, talvez com os jovens é mais difícil do que com os mais velhos, por incrível que pareça. Então acho que isso a gente tem que frear um pouco. Eu fico feliz quando eu saio do Juventude e o Nenê me liga, eu recebo mensagem, ele me ligou falando coisas bem legais, então imaginava que isso fosse acontecer, que a gente não fosse estar junto pelo que a gente viveu, pelo que ele viu do meu trabalho. Então se eu ouvir coisas bacanas de caras que tiveram carreiras vitoriosas, assim como nós temos aqui diversos desses, para mim é gratificante e mostra um caminho. Carpini aqui no meio, boa tarde. Marcelo Braga do Globo Esporte, eu queria saber quais são as suas referências como treinador, de que fonte que você bebe do Brasil, de fora, quem que te encanta os olhos como treinador por jogo e de repente por gestão de pessoas, por gestão de grupo também. Legal. Talvez eu falar isso agora pode até parecer, mas a gente vai conviver mais e não é meu perfil falar o que eu não penso e se você buscar talvez respostas anteriores, você vai ver as mesmas coisas. Eu sempre gostei da maneira do Orival trabalhar, eu admiro o Fernando Diniz, eu gosto da gestão de pessoas do Renato Gaúcho, tive a oportunidade de ser atleta do Renato, é um cara que faz isso como poucos, o ambiente, a gestão, como ele leva de uma maneira leve o dia a dia, isso eu prezo muito. Inspirações externas, acho que as de sempre, o Guardiola que é uma referência para todos, alguns conceitos de jogo de clope, enfim, tem tanta gente boa, acho que a gente vê um pouco de cada um desses profissionais e algumas coisas a gente acredita, outras não, outras a gente traz para nós, e dentro disso a gente vai formando a nossa ideia, o nosso jogo, os nossos conceitos falam-se muito todos esses nomes, mas eu tenho uma pessoa e entra não só o Trabalho e a Gratidão que se chama Evaristo Pisa, não foi um treinador ainda que viveu essas prateleiras, mas foi o cara que quando eu encerrei a minha carreira ele foi meu atleta e ele enxergou em mim um perfil de comissão técnica e ele fez o primeiro convite para que eu fosse auxiliar dele, no momento eu recusei, não era o que eu queria para a minha vida, estava concluindo a minha faculdade, eu me preparava para esse momento mas achava que era um pouco cedo, talvez por isso o meu início foi tão rápido e ele foi um cara que me incentivou muito, então aprendi muito como pessoa, aprendi muito como gestão, como trabalho, então eu sempre cito ele em forma de gratidão, acho que isso é uma coisa que é muito bonita nas pessoas, no ser humano eu não costumo esquecer quem me deu a mão lá atrás. Carpini aqui, Raim Monteiro do Bande Esportes, queria voltar contigo sobre elenco e questões táticas, São Paulo vai ter muitas competições, tem muitos jogadores de qualidade, vai ter espaço para todo mundo jogar, mas no imaginário do torcedor, Lucas, Rames, Luciano, Caleri, todos esses caras devem jogar juntos e a gente sabe que na prática isso não é tão simples, não é tão fácil e manter um equilíbrio como equipe com todos esses jogadores não é uma missão tão tranquila. Dito isso, eu queria saber como você entende esses jogadores em campo no sentido do posicionamento, Rames, Luciano e Lucas são jogadores que brigam por uma posição no campo, a desse meio é mais centralizado, o Lucas terminou a temporada passada jogando dessa forma, Luciano muitas vezes jogou assim também, o Rames também está mais habituado a jogar nessa faixa, queria saber como você entende as características e o posicionamento desses jogadores, Obrigado. Obrigado. Pelo que eu já conheço desses atletas, porque a gente acompanha muito a trajetória de carreira tão vitoriosa, eu acredito que o Rames tem uma função mais específica, os outros a gente tem muito mais alternativas, leques de opções, depende daquilo que a gente propor de uma plataforma de jogo, vamos dizer assim, de uma distribuição tática, o Lucas faz mais de uma função, o Luciano faz mais de uma função, o Elton Rato, talvez o Ferreirinha é mais ali no pé contrário e o Rames desses caras que você citou talvez seja o meia-meia mesmo, o dez centralizado, onde a gente tem que ajustar e adaptar algumas coisas para fluir o que ele tem de melhor, eu tive uma situação parecida com a dele também no meu último trabalho, o Nenê, o meia, não faz outra função, não faz outro, e em algumas situações, eu acho que em algumas não diversas, nós soubemos usar muito bem, ele foi decisivo, que a gente possa ter um entendimento em cima do adversário, em cima de cada competição e principalmente o objetivo maior, que é o todo, que é o coletivo, que são os resultados, que a gente possa ter discernimento, sabedoria e eles darem para nós o que eles dão no dia a dia, que o grupo é fantástico, o respaldo de trabalho para que a gente possa ter as melhores escolhas em cima de cada situação do jogo. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que citando esses três que você citou, os dois, o Luciano e o Lucas tem mais diversificações para a gente poder usar em outras situações, tem mais alternativas, vamos dizer assim. o Rames, eu pelo menos, agora foram dois dias, um dia de trabalho, o jogo de São Bernardo eu estive ali, tentei deixá-los mais à vontade, hoje a gente trabalhou um pouquinho, vai ter mais tempo para conhecer o dia a dia, a gente conhece o Rames, o Rames de tudo que ele viveu, mas o dia a dia para mim conta muito e o dia a dia a gente vai se conhecer melhor. Carpini aqui, boa tarde, Rafael Jacobucci da Rádio Crack Neto. A sua chegada ao São Paulo abre o leque novamente para os treinadores da nova geração. Queria que você falasse quais nomes hoje o Brasil tem dentro do futebol para assumir um cargo tão importante no qual você assume no São Paulo Futebol Clube? Olha, é difícil eu falar de nomes assim, eu acho que são tantos bons profissionais e mais uma vez eu queria enaltecer, não é também fazer no média que eu não preciso, já estou aqui, se fosse fazer média eu ia fazer antes. O São Paulo foi muito corajoso na escolha, eu sei disso, porque talvez em outras oportunidades, em alguns clubes a gente conversa com muita gente, muitas diretorias, não estou dizendo aqui de um modo geral, mas procuram não só um treinador, procuram também pessoas que possam suprir outras lacunas momentâneas, enfim, então, acho que quando vai esse pronome como o meu jovem, que vem de uma prateleira de baixo, você tem que ter muita convicção e coragem no que você está fazendo. eu tenho convicção de estar aqui, o São Paulo teve a convicção, por isso aqui estou, mas também teve muita coragem, então, eu acho sim que é uma expectativa grande para que as coisas caminhem bem e que a gente continue também apostando, tem muita gente boa em divisões inferiores, nas prateleiras de baixo, de série B, profissionais jovens, cheios de energia, de ideia, buscando oportunidades, como essa que eu tive, então, claro que também isso não é uma, estou criticando os estrangeiros de maneira nenhuma, tem gente boa em todos os lugares, eu penso que as pessoas que têm competência, elas se estabelecem, seja estrangeiro, seja brasileiro, mas também para a gente oportunizar e quando oportunizar também ter um pouquinho de paciência com os nossos, é que tem gente boa também, a gente ganha muita coisa, acho que vale a reflexão. Carpeni, boa tarde, Éder do UOL, seja bem-vindo, boa sorte no São Paulo, você estava falando agora sobre o Rames e sobre algumas adaptações que precisam ser feitas para o Rames jogar, o Dorival falou uma vez sobre o esquema da Colômbia se adaptar às características do Rames, imagino que você já tenha feito diversas projeções na sua cabeça dos times que você pode montar com esse aneco do São Paulo, mas na sua cabeça o Rames é titular do São Paulo? Impossível eu te responder isso porque eu tive um dia de treino e nós não vamos definir aqui uma titularidade, a gente, como eu falei, nas primeiras perguntas a gente vai definir um plantel onde fique bem definido os comportamentos individuais e coletivos dentro de cada competição e a gente, de jogo a jogo, vai definir o que a gente tiver de melhor para aquela partida, então acho que não tem como esse é titular, esse não é titular, esse vai jogar um jogo, no outro jogo ele não joga, talvez esse ele jogue, e a gente vai assim intercalando, e mesmo que eu fosse definir 11, acho que impossível em um treino, eu falar qualquer coisa seria muito irresponsabilidade da minha parte e também não é isso que eu não acredito, não é dessa maneira que eu trabalho, vamos sempre valorizar o todo, dentro do todo, dentro do coletivo, a gente vai sempre ter os protagonistas. Carpini aqui, Bianca Molina, TNT Esportes, seja bem-vindo ao São Paulo, ainda falando sobre os técnicos da nova geração, muito por conta do imediatismo aqui do futebol brasileiro, a gente já viu vários nomes serem muito criticados, talvez até mesmo antes da hora, de forma ainda injusta, eu vou citar aqui, hoje um técnico mais conceituado que você mesmo citaste, o Renato Portaluppi, o próprio Fernando Diniz, com passagens aqui pelo São Paulo, mas outros tantos, Jair Ventura, Roger Machado, Alberto Valentim e muito mais. O quanto essa pressão que há em cima dos jovens profissionais que ocupam um cargo de técnico de futebol te preocupa e como você acha que você pode driblá-la até para que você seja uma porta de entrada ou uma nova entrada, uma reentrada para outros profissionais? e aqui eu cito, por exemplo, o Léo Condé, que recentemente foi campeão da Série B com o Vitória. Obrigada. Obrigado. Na verdade, isso não é um peso para mim, isso não me preocupa. A minha preocupação no Água Santa, no Juventude, no São Paulo e em outros níveis que eu vou viver na minha carreira, espero que seja sempre esse nível de São Paulo, que isso aqui é bom demais, é sempre fazer o meu melhor. é por onde eu passar, deixar o respeito das pessoas, conquistar o respeito, acrescentar alguma coisa para o profissional, para o atleta, para o ser humano, levar alguma coisa comigo. Eu acho que o futebol ele é movido a resultado, mas o nosso dia a dia ele está muito aquém do resultado, do ganhar ou perder, está no dia a dia, tem muitas coisas que contextualizam tudo isso. Então, eu não me preocupo com essa carga que você é o jovem que tem que dar certo para você abrir o cenário de novo. Não, eu acho que vocês, a gente vive futebol, vocês acompanham, talvez muitos aqui muito mais tempo do que eu. Tive um período também como atleta que a gente começa a observar e vivenciar algumas coisas, todos são inteligentes o suficiente para saber que, como você falou, o imediatismo, a formação de opinião em alguns momentos, ela pesa para algumas decisões e você citou bons nomes, bons treinadores que tiveram oportunidades, talvez por algum detalhe não aconteceu, não é por uma crítica, não é por um elogio, talvez seja uma falta de resultado, talvez o trabalho foi bom, mas o resultado não aconteceu, aí entra naquilo que eu te falei, ele vai muito aquém do ganhar ou perder, mas não adianta a continuidade, o bom trabalho, tudo está atrelado à vitória, resultado, à conquista, mas eu acho que isso para mim não é um peso e eu acredito sim que a única coisa que a gente poderia talvez refletir diferente é sobre esse imediatismo, das pessoas que coordenam tudo isso, eu falo muito entre os técnicos, alguns amigos que eu falo um pouco mais, é a paciência que se tem talvez em determinadas situações, você lembra o Botafogo do Luiz Castro de 22 e talvez se fosse algum outro treinador não teria começado o 23 e olha o que foi o Botafogo de 23 e olha a falta que fez o Luiz Castro, então é continuidade, é um processo que não é assim, trocou, faz, muda, joga, ganha, é uma construção e eu entendo perfeitamente que às vezes o resultado não acontece por diversos fatores, o futebol permite isso e às vezes a gente é, a troca ela se faz necessária. Thiago, aqui Eduardo De Conto do site Trivela, bem-vindo a São Paulo. Obrigado. Você falou sobre o Luan e eu queria perguntar se a sua postura, a sua posição sobre o Nicão é a mesma, é de integrá-lo e observar e dar oportunidade se ele merecer. Sem dúvida, já está com nós, está treinando igual, vai ter as mesmas informações, as mesmas oportunidades no dia a dia para que ele conquiste o espaço dele de ter uma oportunidade no jogo, o mesmo respeito do ser humano Nicão, do atleta Nicão, assim como o Luan e assim como todos os outros. Alguns jovens que já fazem parte, alguns que devem voltar, que já faziam parte do processo ano passado que estão na Copa São Paulo, a gente absorver todos dentro do grupo, ver qual que vai ser o nosso ambiente, definir isso direitinho para a gente poder cada vez mais estar muito próximo, mexer nesse grupo nosso o mínimo possível para que a gente possa criar vínculos, criar vínculos para a gente criar compromisso um com o outro e a gente, isso já se tem no São Paulo, então por isso que eu falo, são desafios gigantescos, oportunidades maiores ainda, mas muita coisa boa deixada pelo trabalho do professor Dorival, pelo respaldo que essa diretoria deu, pela maneira que o São Paulo vem se organizando de pensar futebol, pelos processos de escolha dos profissionais, acho que tudo está muito de encontro as coisas darem certo, esse é o nosso desejo, que tudo caminhe bem. Tiago, tudo bem? Boa tarde, Marcelo Rosenberg da Band do Bande Esporte, seja bem-vindo. Queria te perguntar, você acabou de citar o Dorival, e no começo da entrevista você também citou o Dorival, e eu fiquei curioso de saber se foi você que o procurou, se ele que ligou para você, qual foi a temática dessa conversa, se é que você pode nos revelar? Posso, posso. Como eu disse, o Dorival já tem uma relação com ele antiga, a gente trocou algumas mensagens no passado, eu encontrei ele nos cursos da CBF, depois na final do Campeonato Paulista, ele foi um dos treinadores que estavam torcendo muito, ele, o Fernando, o Diniz, e eles me compartilharam momentos que eles viveram no Aldax, no São Caetano, chegando nas finais de um com pequeno, algumas coisas que eles teriam feito diferente, eu achei isso de uma grandeza fantástica, né, então, daí a gente sempre procurou ter um vínculo, eu lembro quando eu cheguei no Juventude, na parede do vestiário, eu tenho umas fotos antigas, igual aqui, e tenho uma foto Dorival, campeão gaúcho 98, eu mandei uma foto, ele está na história, professor, então, a gente sempre teve uma relação legal, e desde o dia que a gente firmou esse compromisso, ele ficou aberto, escancarado, mesmo tendo os compromissos da seleção, de me passar tudo que estava sendo feito, de tudo que ele encontrou no São Paulo, tanto que o Lucas e o Pedro ficaram aqui dando trabalho, trabalhos de qualidade, agradecer esses profissionais por essa disponibilidade, isso mostra o carinho, se você está em um ambiente onde você não é feliz, onde você não respeita as pessoas, você vira as costas e vai embora, e não, eles se preocuparam com a continuidade daquilo que eles ajudaram a construir, então, é de uma grandeza muito bacana, muito legal, e o contato com o Dorival, o primeiro foi eu quem fiz, o primeiro falei com os auxiliares, já tudo muito coordenado, aí esperei passar um pouco toda essa loucura também de apresentação do CBF e a nossa aqui também de entender um pouco esses processos e aí nós tivemos um contato, ontem à noite inclusive falei com ele novamente, falei com o Lucas também, então a gente está sempre trocando informações para otimizar algumas coisas e entender um pouco mais rápido do que estava sendo feito e o que a gente pode direcionar daqui para frente. Boa tarde, Thiago, tudo bom? Bem-vindo. Por curiosidades, casualidades da vida, eu acabei acompanhando um pouco mais os seus dois últimos trabalhos e você de fato se importa bastante com esse lado humano do jogador. No Agua Santa você sabia que o Luan Dias era mais tímido, tinha que ter conversas, o Mezenga era quase uma extensão sua dentro de campo, pela liderança, o Nenê assim também no Juventude, o Alan Rusch era um cara, pelo que viveu, era exemplo para todo mundo. Queria saber se você se importa um pouco com esse lado humano, porque quando você foi jogador você também sentia que faltava isso, que às vezes o jogador é pouco ouvido no dia a dia, na sua personalidade, no seu modo de ser e complementando, o São Paulo acabou de perder a sua psicóloga, que é a Anaí. Se você já conversou com a diretoria, se é algo que você pensa em também ter um trabalho de psicologia junto aos atletas aqui de São Paulo. Obrigado. Legal, obrigado. Verdade, a gente fez uma matéria com o Pedro, no Agua Santa. Eu acho importante esses profissionais dentro do clube para fazer todo um acompanhamento, mas que seja um acompanhamento assim como tinha o São Paulo. Eu acho que é uma providência que a diretoria já está tomando por si só, acho que o São Paulo também pensa dessa maneira. a gente ainda não falou especificamente sobre isso, eu já sabia da saída dessa profissional, mas eu acho importante porque às vezes a gente, eu me colocando do lado do atleta, às vezes a gente não tem, não tem às vezes a noção, ou tem, né, mas é quando você sente na pele, você entende o tamanho de uma responsabilidade de estar num estádio cheio, de ter que ganhar o tempo todo, de ser melhor, ter uma competitividade interna, uma competitividade externa, você sempre ser vidraça, você está sempre sendo, não criticado, mas é natural, são pontos de vista, a gente abriu uma conversa aqui nessa sala, cada um vai ter um ponto de vista diferente, não tem o certo e o errado, tem opiniões, e a gente tem que respeitar, nem tudo que eu falei aqui vocês concordam, tudo que vocês falarem eu vou concordar, só que o atleta tem que conviver com tudo isso, né, e atrás disso ainda tem um pai, tem um filho, tem trauma, tem sonho, tem vitória, não é só o glamour, né, de um jogador de futebol, de um atleta profissional, não são os bons salários, mas se paga um preço, o preço é alto, e tem um ser humano, e muitas vezes essa base não foi, eu falo por mim mesmo, eu não fui criado com meus pais, a gente sabe que você aprende muita coisa na vida, quando você ainda tem uma base familiar, te sustentem muitas coisas, talvez, muitos desses atletas saem de casa assim, essa base tão jovem, chegam num clube do tamanho do São Paulo, e a família deles é isso aqui, então na formação de tudo isso, eles carregam muita coisa, e quando você chega no profissional, agora ele é profissional, agora ele ganha bem, ele joga, ele tem que entregar, e vamos pá, 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 tira, tira, uma hora o cara surta, ele é um ser humano, não estou dizendo que isso é o mais importante, não, mas eu acho que para eu tirar o melhor do atleta eu preciso conhecer bem, e para ele me entregar a tudo que ele tem, ele precisa confiar em mim, e eu preciso também que ele esteja de uma maneira muito tranquila para ele chegar aqui e trabalhar, e performar, e desempenhar, e não só a gente chegar aqui, eu estou falando, a gente, no caso, nossa comissão técnica, estou falando de vocês não, e a gente só extrair, dá, 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 entrega, entrega, vamos, vamos, ganha, ganha, sabe, então acho que todo esse trabalho é muito importante sim, e eu me preocupo com esse lado, e que eu puder ajudar, eles têm aqui um parceiro, dentro de um limite, até quando venha daí para cá também, e a gente entenda até onde começa o outro, o respeito e tudo isso, mas eu tenho certeza que com esse grupo a gente não vai ter nenhum problema, o nível de conversa, o nível de debate que a gente tem no vestiário, que eu já conversei bastante com eles hoje pela manhã, falando de jogo, de perspectiva de ano, de responsabilidade, cara, é alto, então é muito bom, e o que eu puder fazer para dar tranquilidade e segurança para que eles trabalhem em paz e entreguem o melhor deles, porque eu preciso disso, nós precisamos, inclusive eles, eu vou fazer. Cerramos então a entrevista coletiva de apresentação do técnico Tiago Carpini, obrigado a todos que nos acompanham de forma presencial remota, uma boa tarde, seja bem-vindo, Carpini. e aí e aí Obrigado.